O samba não morreu O samba não disse adeus O samba não foi embora O samba é um pé de planta O samba desabrochou O samba é uma flor O samba é meu amor O samba não morreu O samba não disse adeus O samba não foi embora O samba é minha vida O samba é pra minha querida O samba não me deixa ir O samba me faz sorrir O samba não morreu O samba não morreu O samba não disse adeus O samba não foi embora O samba é um pé de planta O samba desabrochou O samba é uma flor O samba é um pé de planta O samba não morreu O samba não morreu Amém.